Tá, a gente ia parar nessa bagunça aqui, né, e eu falei que eu ia tentar recuar pra ver se eu consegui pegar em uma posição mais favorável, porque aqui, esse air sozinho não tá dando conta, então eu vou voltar aqui, ver se vocês vão querer atacar a gente de novo, eu espero que não. Porque é muita gente pra lidar, né. Daqui a pouco vai dar uma estabilizada, aí que quando eu lobo no meio do turno, assim, é complicado, muita coisa carregando ao mesmo tempo. E Maggie, boa tarde, tudo bem? Bora jogar Honkai Star Rail, que diabo isso? O Tóric pegou as ruínas pra cá também, velho. Batendo esse Tóric já, já. O mesmo criador de Genshin sai fora. Beleza, Tói Negra de Ark, que está sob o cerco. Será que passou o turno? Deixa eu salvar aqui, né. Porque a gente estava no meio do turno, e o meio do turno é complicado. Onde você estava mesmo, Skarbrand? Ah, tá. É, os anões vão ter um tempinho difícil de passar por tudo isso de corrupção, que eu estou jogando nas províncias. Vem pra... Eu tinha uma ideia aqui, mas isso vai dar certo. Porque se eu subir com o Skarbrand pra cá, e lutar, eu acho que eu ganho o momento pra gente atacar o Arkham, então. Se a gente atacar o Arkham que está em marcha, o resto vai ser puxado pra batalha. Ele recuo com o full stack dele que está aqui atrás. E eu posso trazer também o Malgar aqui, pra participar da brincadeira. Talvez. Vamos ver, eu vou trazer o Skarbrand pra cá, subindo. Slanesh acende. Chama aqui a Guerra Eterna. Não sei se vai ser o suficiente, vamos ver. Peguei uma pilha de crânio sem querer que eu nem vi. Ok, ok, a aura do... É, o problema é acertar essa aura do Arkham, né? Porque a aura dele está aqui atrás, velho. Só se eu vier assim, marcha e encostasse por aqui, ó. Aí daria. Se eu pegar... Vim pra cá... Bem nesse pontinho aqui. Se eu conseguir passar reto e atacar ele aqui, não consegue? Consegue, beleza. Então, o Skarbrand vai vir pra cá, atrás do Arkham. O Arkhamite. O xadrez 80D pra pegar todos os exércitos dos Skar aqui, velho. Malgar, você pode atacar esse cara aqui, que é o último exército de Kamri. Slot. Rechaça! Aí, Kamri está morta. Você pode ir pra cá, eu não sei se vai dar pra ajudar alguma coisa, mas vem aí. Aí, agora ele já está com o Arkham. E não tem como ele recuar porque ele está em marcha. Olha que beleza. Agora as chances estão ok pro nosso lado. Vamos lá que agora eu quero brigar essa porra, velho. Tá fudido, meu parceiro. Tá fudido, meu parceiro. Onde você se escondeu, Arkham? Imagina que perto do seu reforço, porque normalmente o que você faz, sabe? Ah, não? O arco do caos. O caos do caos. Você fica aqui na direita para pegar aquela galera ali Ok, Gramunhão vai lá pegar o Arkham, vocês dois Vocês três na real né, vocês pera Furia que você ta muito avançada Vocês podem ir para cá e deixar o saco daquele cara ali, vocês Vem para cá Corne de ataque ativada Entrou no alcance, evapo Se bem que vocês vão fazer merda assim, melhor não Vai pegar aqueles cavaleiros da necrópole ali Vamos lá, vamos lá Vem para cá Vem para cá Corne de ataque ativados A CIRCAM O CIRCAM O CIRCAM O CIRCAM Vem para cá Vem para cá Vem para cá O do Scarbrand eu vou sinceramente virar a formação dele aqui e eu vou esperar os caras chegarem na minha frente Deixa eu arrumar essa galera aqui Vai morrer todo mundo mesmo então? Foda-se O arco está quase indo de comes e bebes Vocês podem vir para cá para achar sacando aqueles arcos que estão chegando ali Onde está o reforço? 10 segundos, vamos lá, esperemos Pode pular aqui agora, ajudar essa galera aqui Reforços da superfície Agora sai na frente, vou quebrar todo mundo uma porrada, que louva Encontre-se Descobre-se Corrupção Descarga bem, sai daí, não precisa de você não Cadê meu outro carinha? Os Códigos da Chaos! Não sei se também pode sair daí já Faz tempo! Os Códigos da Chaos! Os Códigos da Chaos! Totalmente substituível Códigos da Chaos! Vamos! Novo! 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 Você pode ir para cá também Colocado pela Chaos! Estamos indo esconder! Novo! Mais um dos cavaleiros! Você pode ir para cá também Não vai sair os Códigos da Chaos! Doce? Novo! Doce? Novo! Em Código! Mãe e fãs! Decide a slaughterer! Northern barbarians! Strength Collapses! Elord! Skull Cousins! Onde Chaos combina! Slaves to darkness! Elord! Nós não é a slaughterer! O Minha já foi! Torrado neles! Agora vou dar uma calmada para você assistir um pouco a batalha. Tentava os... Tentava a batalha que não tem árvore nenhuma para você assistir um pouco a batalha. É que agora está acabando, todo mundo morreu. Tentava os exércitos do Arkham! Tentava a batalha! Só que tem um full stack na minha visão agora. Tentava a batalha! Tentava o Arte... Tentava a batalha! Tentava o Arte... DEMON PRINCE 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 SALTEADOR DE GUERREZE DO CAOS No caso, só defesa corpo a corpo Que os escolhidos não ganham E vou colocar também Aqui... Desfruta do massacre Para o senhor de Carnage A devastação sangrenta É o ápice do regozijo Quanto mais triunfante é o Massacre, maior é a vontade de matar Beleza Você Tá colocando ponto sozinho, né? Você também Perfeito Acho que agora a gente consegue melhorar aqui essa bagaça Nossa, eu não vi quanto de spoiler que eu ganhei na batalha Mas parece ter sido muito, porque eu tava com 10 mil, se me deu pra 26 Quatar Com esse daqui Vai pro level 2 Hermos do Sul Melhor aqui o sal pro level 2 Os entrepós que coletam sal para a seita Ocupam áreas remotas, seja nas profundezas de Charcot Com todas as alcoomas à beira dos oceanos Aqui Pode colocar esse aqui no level 3, eu acho Se bem que esse aqui não parece ser muito útil Ah, mas eu tô testando pra ver se vai aumentar a oportunidade de geral Vamos lá Lago Escarlate Lagos e rios se enchem de sangue enquanto a influência é corruptora de cornes Se espalha pelas terras mortais E essas areias fugazes Vou tirar esse daqui Melhor esse daqui pro level 2 Daqui a pouco da hora que vai declarar a guerra na gente, tenho certeza Ó, tá, ele tá um guerreiro do Carlos de Corne, pega Você tá construindo aqui, amigo? Eu vou te passar a cidade pra você construir aqui, velho Tá, ele tá construindo O que esse outro negócio faz, velho? Ah, mas eu tô ao movimento de campanha, né? Talvez eu use no próximo turno Que nem se eu ficar repondo, velho Tá, passa aí Próximo turno, duas cidades do Arkham vão cair aí O Arkham, diferente dos outros reis da tumba Ele tem um probleminha a mais, né? Porque ele consegue montar exército mais rápido que o normal O rei da tumba já monta exército rápido Mas o Arkham, ele tem o reanimar mortos Então, além de recrutar pelo global e pelo local Como qualquer rei da tumba faz Sem muitos problemas e sem custo, né? Ele ainda tem o reanimar mortos Que praticamente aos dois, três turnos Já tem o full stack montado Um, dois, três turnos Meu vassalo batendo o Arkham ali É que minha câmera tá em cima Mas já vou mostrar pra vocês Acho que bateu, que ele recuou Olha, não, acho que bateu não Que o full stack correu pra cá Tá, Scarbrane, você vai vir pra cá Você vai pegar aquele full stack ali em cima Vamos devastar essa bagaça aqui Coleta de crânios cirúrgica Montanhas de vísceras não proporcionam plena satisfação ao número de crânios Nossos demônios têm de ser artífices da carnificina Para coletarem crânios intactos dos cadáveres mutilados dos inimigos Câmbio de tiros após abate são mais 10% Beleza Salve, amigo, obrigado pelo follow Deixa eu me vindo Alongamento de coluna? Minha coluna tá de boa Eu tô retinho aqui Uh, Scarbrane Eu acho que se aumentar seu alcance A gente chegar em desame Vamos testar Se chegar, ótimo Nossa, só o necessário A gente vai chegar com 0% Vitória acirrada Quer matar uma tropa minha? Ah, então vamos lá chutar todo mundo, né? De praxe Vem comigo, salteadores Vem comigo E o futuro é glorioso Diáltamo Vem comigo Virajar e preserving Altíssimo do called toltenor What Heart? Erratif intenso El可以 Lúist Ser Eu vou espancar esse sacerdote aqui primeiro. Só mais uma. Toma, um pedaço de bosta. Sim, eu acreditava. CULTISTS OF THE BLOCKHORDS, WISTER OF THE BLOCKHORDS CHAOS OF GORDS SPREADING DESTRUCTION CULTISTS OF THE BLOCKHORDS Deixa eu botar um pouco essa arqueira aqui que as flechas estão comendo soltas Vem com o fogo, vamos ver A força são verdade A luta é verdade A luta é verdade A luta é verdade O deus dobro dobra, maneuvera Mas se chegar esse cara aqui, já vai dar uma alívia Pegue esse cara aqui Vem com medo Vem com medo Ainda estou tentando acertar o cara. Tá, vocês podem pôr um pouco pra cá agora, ajudar o Scarbridge ali na esquerda. Vamos pegar esse esqueleto aqui, já que o meio está com muita gente. Vamos mandar a galera ali para atacar. E tomou-lhe. É só ignorar esse príncipe da tumba aí. Quero só patriarizar vocês. Vamos lá. Teos! Teos, Warriors! Faster! Sent by force! Be right for the black guards, eh? Spreading ruin! For your turn, guards. Hunting for us. Over here! Destroy them! The Wolf Barth! The Wolf Barth! The Wolf Barth! This is a distraction! The Warriors A Pre Hoş! Over here! The Wolf Barth! 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 Já era, até o renoço. Sem escarbonho de voltar ao controle, eu vou destruir o porta-a-ondes. Vamos lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Nenhum... Sem majúzia. Chaos- Caminho. Onde o Chaos exige! Um bebê de grilo! O culto dos deus de sangue! Acabou para você porta-alma, cheguei Tá morto Tirou-te da 잘� Aliás, lhe reflete a島 Cheguem na sala, que mais humilhados Que quito ou terrifique Talvez um dos inner- glove Lignas aqui Não derreta amiguinho, não derreta, a batalha ta ganhando Aqui a gente pode devastar também Elmo de dragão, elma adornada conforme os padrões de escamas dracônicas permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo Armadura mais 5 e resistência a fogo mais 25% A gente alcança aqui também Tem pessoal pra isso? Ainda tenho Último ponto do Scarbridge será em Acho que é aqui, acho que eu vou usar minotauros aqui, também vou usar sanguinolentos Avante a chacina Muitos exércitos são exterminados quase instantaneamente sob uma avalanche de raiva desinibida e assassina É maravilhoso assistir tais eventos Velocidade mais 10% Para minotauros e crias de corne Bônus de vestida mais 12 e resistência de projetos mais 15% para sanguinolentos, minotauros e crias de corne E tem mais um também que a gente pode colocar, talvez bufando aqui a cavalaria Até compelamento ao vassalador, os ferozes sabujos da devastação e da ruína correm em direção ao coração do inimigo Dederação mais 5 para cães de guerra do caos, saltador montado, cavaleiro do caos, sabujos de carne, signários esmagadores, esmagadores de crânios e furios do caos E também ataque a corpo a corpo mais 5 e resistência a feitiços mais 15% Beleza, os carbonos já levam massa Pode colocar... Ah, você tá colocando ponto sozinho, então foda-se Aqui defesa corpo a corpo Vamos lá para o Haykner tirar essas cidades grandes dele Tem que lutar também, por razões óbvias de derrota Mas vai acabar rapidinho essa festa do Arkhamer Tá, vamos atacar por aqui porque aqui não tem torre nenhuma A gente pode só entrar feliz e cortar geral Esquiva, esquiva Vamos esperar quebrar o portão E aí eu trago a galera Três homens caíram no rio e só dois molharam o cabelo Por que? Porque um era careca, meu deus do céu É só Caio de rio Vou parar de ler em Tá ruim essas piadas, pelo amor deus É só dois molharam o cabelo 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 É só dois molharam! É só dois molharam o cabelo É só um teatral O que é que tem uma audita é chata mano, meu Deus, o bicho tem muito dano cara, ataque mágico é complicado velho Eu vou longe Os guerreiros, destruem eles Blood, skull, slaughter, rain, very good Scarbrand com 174, na verdade, pera ai, correção Scarbrand com 198 já ta corpo a corpo Quebrado hein 198, cara, o cara não erra um golpe, ele acerta duas vezes Muito bom Balanceado, eu diria Cultista do Blood God Chaos Warriors of Paul Armea of the Dark God Sem bônus nenhum ele fica com 134 Das magias É muita coisa Carnaissance da Krita são ótimos para recuperar vida Carnaissance da Krita são ótimos para recuperar vida Carnaissance da Krita Deixa eu mandar vocês pra cá Carnaissance da Krita Carnaissance da Krita Vir med e- 커 Mar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Não! 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 Nós precisamos de escravos! Não! Eu não sou! Eu não sou! Não! Não! Eu não sou! Bom, bufizão aqui, bufizão, bufizão Então eu estou où checando pra você, teu corpo sekente Eu coloiker aqui A gente vai ter um turno pra repô derrota A gente já irá te levar um Upgrade Oh bico, em Glorificada Tá precisando de fazer sorte toque aí Só que demora dois turnos, é caro pra cacete Esquimilhante O rei do rei 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 Malgar Você pode se cercar aqui talvez Embora sozinho você não vai se pegar né Nossa mas minha renda Tá recuperando hein Aos pouquinho a gente chega lá no positivo Nem acredito Destrói Toda acirrada não morre ninguém então Boa Pode só devastar Aqui a gente vai vindo pra Essas montanhas aqui Essas montanhas eu pretendo passar pro meu Novo Vassalugro Pra ele ter um lugar pra desenvolver melhor Tecnologia Acho que finalmente a gente vai liberar uma boa aqui Aqui Aniquilação colérica Pra pegar a habilidade de exército Da espada de corne Essa é top Corgazã Pode melhorar esse daqui Recurso Pode colocar esse aqui pra aumentar a renda da província inteira Acampamento sectário Acampamento sectário As seitas valorizam minério de ferro Não apenas como recurso mas também como matéria-prima para sectários forjarem armas para detectar a rebelião vindoura E Pode melhorar a guarnição também Não tem problema Aqui também Acho que agora é mais bom dar uma segurada que o dinheiro está ficando curto Nada que uma pilhagem talvez aqui em Palácio do Mago não resolva Porque ali devia dar bastante pilhagem Inclusive nem vi quanto estava dando aqui Devia estar dando bastante também E como já foi atacado pelo voado Normalmente não fica tão alto Coletor de crânios Vamos colocar pra você destruir Malekith O que? O que? O que? Acho muito bom que ele está tomando um cacete Mas ele ainda não pensa em fazer paz comigo Por que eu tenho a versão 100 com o arca? Porque eu saiba a Korra não tem nada contra especificamente Necromancers Para ter a versão 100 Guarnição com Chaos é sede? Com certeza Mas agora que a gente está aí pelo menos conseguindo construir as coisas Está dando uma melhorada Porque aquele mod que eu coloco de guarnições dinâmicas Ele coloca guarnições dependendo do que você constrói na província Então É daí que está vindo as unidades da guarnição boas Que a gente está usando agora Ou pelo menos a quantidade Porque uma unidade de Korra já vale por duas Se for um guerreiro do Chaos Salteador é complicado de usar Mas depois daquela defesa que a gente fez ali contra Acho que era do exército dos reis da tumba Que atacaram ali Acho que foi a Torre Negra de Arca Ou a Pirâmide Negra, não lembro Depois daquela defesa eu não duvido mais nada Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Você vai ser reduzido Para ver se eu vou ter que subir ali Que esse cara vai querer a impressão de mim Muito bem Gashnag Seu desafio foi aceito A skin do Arca está sinistra A skin do Arca está sinistra Você viu? O cara virou o Cash Player O olho dele brilha agora Vamos subindo para cá Para dar uma ajuda da defesa ali Nossa, sério que o caminho mais rápido É dar toda essa volta aqui Eu tenho crescido Sem misericórdia O conflito É perigoso Não é perigoso Não é perigoso Se você acerta Não é perigoso Não é perigoso Não é perigoso Com poder Eu sei que tem recurso de joia Mas Pra nós todo recurso vai ser basicamente igual Ele vai dar o negócio tá de de reina na província. A gente ganha essa habilidade aqui agora, ascensão perfeita. A mortalidade... Espera. A humanidade mortal e a inocência dos dias mortais não são mais encontradas em lugar algum. Eles se tornaram um demônio do caos. O volume da unidade é mais 25%. Bônus para utilidades grandes é mais 15%. Boa. Vamos colocar aqui também, corpo a corpo. Glórias ferramentas de caos. Scarbrand. Vamos pegar a Fyrus. Está dando 11 mil de pilhagem. Vou pilhar primeiro. Escudo de Pitolo. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de túmulos no extremo sul, o escudo de Pitolo confere a portador grande proteção contra projéteis. Inclusive eu tenho que equipar uma galera aí. Eu tenho que matar duas tropas minhas, não tem problema. Eu recupero rapidinho essa galera aí. Pode pilhar de novo. Senhoras e senhores, eu tenho um anúncio a fazer. Nossa renda está positiva. Eu sei porque eu perdi duas tropas, mas pô, ainda assim é uma vitória. Temos que comemorar as poucas vitórias da vida. Qual foi o outro morreu? O saqueador, né? Uh, mas tem escolhido de Khorna agora, né? Mas esse exército eu estou buscando o seu seminário. Pô, escolhido de Khorna, demora um turno pra recrutar e o seminário glorificado 2? Não faz sentido. Mas é o seguinte, vai, pega o do glorificado. Normalmente vou me arrepender depois, mas já pega também um desses minotouros aqui, velho. Tá, onde mais dá pra construir coisa? Temos dinheirinhos em caixa. Mar de sangue. Então os próprios mares se tornam sangue. Conforme o senhor da matança reivindica tudo. Beleza, e vamos melhorar isso aqui também. Grandes operações de função enriquecem as seitas, pois geram mais lucros e ativos. Kemre pode pôr level 3. Aqui pode colocar a guarnição. Pode melhorar isso aqui. Delta Mortis. Dá pra esperar? Aqui? Faz o despoio pós-batalha também na província adjacente, porque eu vou ter que brigar com o Tóric já já. Eu tô sentindo isso. Será que se você fundir os itens com facções de corna e tem chance de sair um dos quatro índices da fenda lá? Acho que não, velho. Difícil. Podemos tentar. Podemos tentar pra ver. Deixa eu salvar ele, né? Porque às vezes crasha quando eu vou fundir, tem que eu não saber. O portal não dá mais buffs pra colonização? Cara, sinceramente, o portal... Deixa eu até olhar aqui pra não falar merda, porque eu acho a diferença tão mínima. A única diferença gritante que eu vejo é que a fortaleza te dá corrupção em província adjacente. Ele reduz o custo de recrutamento militar na província e dá mais 5% de chance para colonizar regiões destruídas no início do turno. O outro também dá 5%. Aí ele reduz, ao invés de custo de recrutamento, ele reduz o custo de construção pra infraestrutura. Então, sei lá, eu acho meio nhe, a fenda. Eu prefiro o outro, porque se você espalhar corrupção na província adjacente, a corrupção em si já ajuda você colonizar, mesmo que a chance seja baixa. E atrapalha muito mais seus inimigos. O que eu ia fazer mesmo? Ah, é, fundi o item. Vamos ver. Fundi o que dá aqui, né? Porque eu não devo ter item suficiente para fazer um roxo. Projéteis necróticos. Nem tem ninguém que arremesse isso. É, nós vamos usar a coisa de deslané e sai fora. Fragmento de Axe, esse aqui é dos Reis da Tumba. Nossa, achei que tinha mais item para fundir. Sai fora, bandeira do êxtase. Você não tem poder aqui. Cajado de Nergo. Pare de me dar coisa dos deuses inferiores, jogo. Aí, ó. Quem disse que corna não tem magia? Vou usar magia de Nergo aqui, ó. Infelizmente, Nergo é tão bonzinho, né, velho? Que ele quer até ajudar a corna. Ele me deu até magia. Olha que beleza. Flagelucro explosivo. Dá para colocar, velho. É muito gente boa. Não tem como, não. Vou fundir esses dois aqui. Vigor perfeito. Vigor perfeito. Vigor perfeito. Vigor perfeito. Ele disponha após o batalho é mais 10%. Cajado. Executivo. Cara, isso daqui, eu sei que você não tem projeto necrótico, mas, enfim. E já que você está aí com o projeto necrótico, pode ficar também com esse negócio aqui. A cabeça da morte. Malgar é um híbrido de demônio de corte negros. Sai a bandeira do êxtase. Eu acho que eu vou deixar a pirâmide negros de Nagashi no modo portal. Se a gente precisar recrutar alguma coisa ali. Sim, é. Mas é mais forte de Nergo, velho. Aquela lá. A que faz a espinha gigante que explode. Foi neste momento que Arkham sabia que havia cometido um erro ao declarar a guerra em cima de mim. O cara tem muita coragem, velho. Ele quer ver e esmagando todos os reis da turma em volta dele. Ele fala, não, eu vou conseguir. É muita coragem, velho. Temos que dar esse mérito pra ele. Boa, pegou o olho da pantera, é isso aí. Aí eu devasto o Martek ali pra ele agora. Se bem que eu acho que vou fazer o montanha dos abusos primeiro. Pra pilhar ali. Pode ficar, não tem problema. Agora eu quero que você ataque aqui, ó. Martek, não tem ninguém ali. Ah, ele tá fraquinho, né? Eu tinha colonizado isso aqui antes, eles pegaram de mim. Eu vou ocupar, que eu já passo pra eles direto nesse turma. O trono para o Prince. Eu não vou fazer isso aí. Chaos Incarnate. Tá, não apareceu, beleza. Os famintos montanhos dos abusos. Eu tenho morrido. Tá na mão. Caça inimigos pra você. O cabrinho vai passar mais um turno recrutando. A boa sorte do Gashinari chegou perto aqui. Aparentemente não, desculpa. Fechado com o poder. O que me dá o que eu quero? Falta 4 cidades só pra atirar. Na parte 5. Do arco, né? E acabou. Aí toda essa parte esquerda da Arábia aqui a gente tá de boa. A menos que alguém vier pela água. O que eu acho muito improvável, já que Tzint, pelo que eu tô vendo, tá aqui embaixo, já colado, né? É. Eu acho improvável que... Eles vão estar mais preocupados em vir bater na gente do que no Tzint. Tá, esquece o que eu falei, porque o Tic-Tac-Tú tá aqui. Então o cara cagou completamente para o Tzint e subiu aqui, foda-se. Tzint e subiu aqui. Quanto de pilhagem está dando aqui? 41.000 41.000 de pilhagem a capital do Arca. Vecípulos do Boká, morreram! Nem todo sabe fazer de economia igual pelacor. É Guerreiros do Caos no geral né? Os demônios não sabem fazer economia igual aos Guerreiros do Caos. Extraindo o máximo dos seus servos. Se meu avançado colonizar qualquer uma dessas ruínas que está aqui em volta na província que eu tenho cidade, eu pego pra mim. Que eu não deixei né? Vou fazer isso aqui pra aumentar a renda da província de novo. O texto não muda né? Eu me lembro que ficamos 60 turnos aí, terminamos uma pesquisa e ficamos 6 mil positivos. Da campanha do Bellacore Cop lá. É que aquela pesquisa do mod era muito roubada né? Eu acho que era que aumentava... Ela não se aumentava a contribuição de vassalos em 50% ou a contribuição de qualquer renda em 50%. Mas ficou muito alto. E aquela campanha também, eu fiquei 100% negativo a campanha inteira. Foda. Eu só sobrevivi porque a gente tava jogando co-op. Mas o Bellacore atual é muito de boinha de fazer com dinheiro. Foda. 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 Ok, que missão que é essa aqui? O que chocou pro povoado? Que mané conquistar o povoado Bandeira do fogo diabólico, esse estandarte concebido da cólera dos deuses do caos, descarrega ardente e fúria divina diretamente dos inimigos do caos Ok Já vou devastar isso aqui também, já passei e peguei um negócio de crânio Com dois combates você deve recarregar no seu momento inteiro Ou quase Beleza, vem pra cá É a mojinha do cagão de ali Dá licença que eu vou pegar meu dinheirinho aqui agora Dinheirinho suado que tem aqui pra mim Rápido Pronto Acho que podemos atacar por aqui, aqui não tem torre Para todos os deuses do caos D.O.G.A.W.E. Falar em cabeçudo tem que lançar um monte pra Liffenar Você acha Liffenar cabeçudo? D.O.G.A.W.E. Maldito cabeçudo Eu não conheço a vena extrema Agora que eu já distrai eles Vamos ali pegar pro fortão Porque esses esqueletos são esqueletos do arca Eles são especiais D.O.G.A.W.E A resposta curta é mods Aí a flechinha Pô, Breno, você já assiste meu canal há quantos anos? 3, 4 anos? Você pergunta ainda sendo um jogo básico? Sério? Pô, não tem um jogo básico Você sabe que vai ter 잘�ado o primeiro 반 Então sei que vai ter um jogo básico Você sabe que vai ter uma vez Você sabe o que vai ter uma vez Eu vou ter um jogo básico Quebra, quebra, quebra Se o caminho, depois que você coloca uma escada na muralha fosse tão zoado, eu subiria a invadiria na muralha Pelo portão, me acompanha muito mais direto pelo portão Aí você quebra o portão e tem uma escada posicionada, vai todo mundo pela escada e é uma droga Prefiro só quebrar o portão e entregar todo mundo Não lembro se a guarda-tomba era diferente, é um pouquinho diferente Não tem o uniforme normalzinho da guarda-tomba Já tinha que quebrar esse portão aí, galera São os esmagadores, quebra essa por aí Quase lá Duzentos, cento e oitenta Noventa Vamos lá Quebra 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 Os roteadores tomados pela emoção vão na frente para brincar, mesmo eles não ganham experiência, só para não gastar seus dedos fortes no começo. Assim, não dá a pegar os saltadores. O universo está aqui. 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 O que é isso? Pra flanquear vocês não flanquear ninguém aqui mesmo. Não toque e pássaros. Bate pro outro lado. Pensou? Bate para brilhantes. Vão a brilhantes. Ex-mãs, moradores. Blu para o blu. Blu para o blu. Vamos lá! Calma, rapaz! Eu sou um amigo! Nós vamos para a sua alimentação! Vamos para a sua alimentação! 41 mil por caixa, não é boa! Muito bom! Legenda por Sônia Ruberti